Eu vou dar uma foto não vulgar, a foto vulgar. Ah, a não vulgar. A não vulgar, assim? Eu sou famoso por causa dele. O quê? Por causa do você. Você é o quê? Eu sou famosa por causa de você. Você é famosa? Sou. Por causa de você, né, Lucas? Você ficou famosa por minha causa? É, eu fui por sua causa. Mas você é quem? Eu não era conhecida, eu fiquei conhecida por sua causa. O quê? No Facebook eu tenho 5 mil amigos e 3 mil seguidores. E no Instagram eu tenho mais de 8 mil seguidores. Onde? Eu acho bom, sabe por quê? Porque eu sempre fui validosa. As pessoas falam assim que eu gosto de parecer assim mesmo. Pra mim. Eu gosto de parecer pra mim. Eu gosto de me ver na tela do computador. Qual é o seu Instagram, avô? Oi? Como é que é o seu Instagram? Juliacorreia.ptc Tudo junto? Tudo junto. Juliacorreia.ptc Depois de tudo que vocês viram aí, eu tô pegando a senha, quem quiser pular do viaduto só pega a senha, amigo. Minha avô. Eu tô fazendo a senha, né, quem quiser pegar a senha pra pular do viaduto. E essa família é doida ou não? Eu acho que não tem escapatória. É bom que nós fazemos psiquiatra, é tudo no coletivo. Mas então ela tinha dinheiro, hein? Mas tinha, ela era gata. Ela era gata? Ah, gata da lavoura. Gata é quem olha as pessoas que estão trabalhando. Gata é quem? Gata é quem olha as pessoas que estão trabalhando. Na lavoura. É, na lavoura. Fazer vídeo. Fazer o quê? Vídeo. Vídeo o quê, vó? Você tá tirando o quê? Não, 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 eu tô vendo aqui o meu WhatsApp. Ah, tá. Ah, você é bonita, né, Lucas? Não. Gostei. Nossa, ficou igualzinho. Você lembra? O que é que você está rindo? Não, permite sim. Não, permite sim. É bobagem, mãe. Se permite eu sonhar, você é boba. Você sonha com o quê, vó? E eu tenho vídeo. Você tinha vídeo de quê? De sexo. Onde? No meu celular. Vídeo de sexo no seu celular, vó? Tinha até uma mulher com cachorro. Ah, e aí? Eu tenho uma banhaela. Aí eu ferro com o meu. É, eu ferro com o meu, sabe? O cachorro? É, eu sou o cachorro. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso?